O que é o meu lago já demonstrou ser um bom jogral, como se percebeu. Mas é também um grande escritor, um grande poeta. É de sua autorinha o poema que vamos dizer a seguir. É um conto moral à memória de Armindo Rodrigues. Manholas era a alcunha do pai de Salazar. Henrique Calvão, na famosa carta que escreveu ao ditador, tratou-o por Manholas Júnior. Nas suas memórias, o poeta Armindo Rodrigues designa igualmente Salazar por o Manholas. Governou durante 40 anos. 40 anos bem fechados e de botas. A Maria arranjava a casa aos sábados de manhã e havia DDT nos cantos para as baratas. Um dia, caiu de uma cadeira. Uma cadeira caiu com ele, que a ambos o carucho já tomara. Levaram-no para a terra, região demarcada. Fizeram-lhe cova funda. Puseram-lhe por cima uma pesada laje de granito de verão. Humor sossegado, senhor professor. O coveiro garante que nunca se mexeu. Nem ouviu gritar ao sã, mas nas alturas. Mesmo nas noites em que os lubisomens rondavam os covais e os morcegos desatavam a chuva, os medos e o luto. Consta que não ressuscitou como o outro ao terceiro dia. Mas convém estar atento. Com estes gajos nunca se sabe.